Portal Corazão do Madeira Vem dançar, tem nego fazendo zoeira Vem dançar no balanço que eu fiz pra te balançar E depois levanta essa corda poeira É no forro do A, é no forro do B Bate do gostoso, vai arrepiar Tá pegando fogo, vai incendiar Ah, porque eu quero ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê O sanfoneiro só se atrapalha Quando vê rabo de saia, arremexendo no salão E arremexendo, sacudindo, rebolando O sanfoneiro está bebendo, o sanfoneiro está doidão O sanfoneiro só se atrapalha Quando vê rabo de saia, arremexendo no salão E arremexendo, sacudindo, rebolando O sanfoneiro está bebendo, o sanfoneiro Vem dançar, tem nego fazendo zoeira Vem dançar no balanço que eu fiz pra te balançar E depois levanta essa corda poeira É no forró do A, é no forró do B Batido gostoso, vai arrepiar Tá pegando fogo, vai incendiar Ah, porque eu quero ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Sanfoneiro só se atrapalha Quando vê rabo de saia remexendo no salão E remexendo, sacudindo, revolando Sanfoneiro está bebendo, sanfoneiro está doidão Sanfoneiro só se atrapalha Quando vê rabo de saia remexendo no salão E remexendo, sacudindo, revolando, sanfoneiro está bebendo, sanfoneiro Vem dançar, tem nego fazendo zoeira Vem dançar no balanço que eu fiz pra te balançar E depois levanta, sacode a poeira É no forro do A, é no forro do B Bate do gostoso, vai arrepiar Tá pegando fogo, vai incendiar Ah, porque eu quero ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê O sanfoneiro só se atrapalha Quando vê rabo de saia remexendo no salão E remexendo, sacudindo, revolando O sanfoneiro está bebendo, sanfoneiro está bebendo, sanfoneiro está boidão Sanfoneiro só se atrapalha